Lemos filha aí pela participação mais uma vez, como eu disse que teve lance polêmico no ABC, o Ronaldo Lama já tá falando aqui, fomos roubados, o Saulo André tá dizendo que teve pênalti no lance, eu na hora disse também que foi pênalti, não foi chamado o VAR, um absurdo por completo, aliás foi uma coisa que o Simão também disse na entrevista pós-jogo dele, ele disse contra a gente, né, tá acontecendo, mas a favor ninguém sequer nem chama, ele não foi nem lá conferir. Também acho que deveria ter se chamado e o árbitro deveria conferir, o Felipe Garcia foi tocado, isso é muito claro no lance, no lance da câmera de trás, foi tocado sim, né, e deveria ter sido marcado pênalti. O juiz amarelou a covardoce porque era o último lance do jogo, né, a gente tava já terminando o jogo e simplesmente nem o VAR teve coragem, né, o nome lá internacional de São Paulo e nem o árbitro, né, teve a coragem de dizer que foi pênalti e o jogo terminou 0x0. Agora, soma-se a isso, alguns outros fatores, primeiro, a questão do Nescau, não, não é Nescau, né? Todinho. É, mas se eu posso, ele pode errar um gol daquele, eu posso errar o nome dele, não posso? Pode. Pois é, porque porra, desculpa aí gente, pelo amor de Deus, como pode perder um gol daquele um jogador profissional? Não dá, não tem condições. E ficou muito claro que alguns jogadores realmente, eles podem até serem bons reservas e ficarem lá esperando pra ajudar, mas no time titular não tem a menor condição. Agora, tem um detalhe importante, o meio campo do ABC foi muito bem, o Wallace, Ramon e o Tony Anderson, espetacular o Tony Anderson, espetacular o Tony Anderson, espetacular. O Ramon também, e acho interessante, Icaro, quando se formam essas duplas, ninguém joga sozinho no futebol, então essas duplas quando se formam, eles estavam muito bem trozados, muito bem alinhados na saída de toque de bola, na saída, a saída de bola do Ramon é muito boa, ela chegava com qualidade, é o Tony e o Tony, até o último minuto, outro detalhe, fisicamente, tá faltando ainda alguma coisa, tá, mas, mas, o jogador jogou os 90 minutos e deu passe, inclusive, esse passe que foi pênalti, já tava no finalzinho do jogo, ele continuava raciocinando, pensando bem, jogando bem, ainda bateu até falta. Segundo jogo seguido, que o ABC é prejudicado pela arbitragem, pelo menos na minha avaliação, jogo contra o Novo Horizontino, o cidadão lá era pra ter sido expulso, né, o jogo de goleiro da equipe do Novo, o jogo tava 0x0, o ABC ia fazer o gol, o cara pulou nos pés do Felipe, era pra ter sido expulso, era outro jogo, era outro jogo se fosse ali, o cara com... É, eram 10 minutos. Eram 10 minutos, pô. 10 minutos. Você correr aí 80 minutos, 80 não, que tem os acréscimos, né, você correr aí mais 90 com um a menos, você pode ter certeza que o ABC poderia ter feito uma partida melhor. Claro, não significa que ganharia o jogo, mas você tira essa possibilidade. E ontem eu acho que foi da mesma situação aí, esse não pênalti, esse pênalti não marcado aí pra equipe do ABC. Exato. Então você tem aí, ponto positivo na minha visão, o meio campo, que aí, gente, o meio campo estando bem, o meio campo é a cozinha do jogo, é onde se organiza, é onde se pensa o jogo, automaticamente o time se torna mais organizado. E o ABC ontem, claro, teve alguns momentos de desorganização, é um time ainda em formação, é um time que joga com quatro zagueiros, dois deles improvisados como o Alon, e isso acaba em algum momento desorganizando. Você tem quatro zagueiros, dois improvisados como o Alon, e você tem um ataque com jogadores que não estão produzindo bem, em algum momento isso desorganiza, apesar do meio campo estar bem. Então, por que que essa organização aconteceu? Porque o meio campo, o ABC disto ontem, funcionou muito bem. O Wallace jogou bem, marcou bem, esteve bem ali na frente, assim como o Ramon, não só na saída de bola, mas uma boa marcação foi feita. O ABC teve problemas quando, às vezes, descia demais as duas linhas, ficava muito em cima da linha da grande área, permitindo o chute de longa distância da ponte preta, e perdendo os rebotes, porque ficava muito pra dentro, a bola sobrava sempre nos pés da ponte preta, e isso causou, em alguns momentos, problema ao ABC, mas depois voltava a se organizar, tomava conta, tinha consciência, toque de bola, sempre a bola passando pelo Ramon, sempre passando pelo Tony, alguns erros de saída de bola pelo lado esquerdo, principalmente o Jonathan, é um jogador esforçado que está ali sendo exposto, porque ele não é ala, acaba se expondo, isso tem que ser colocado também, o cara está fazendo isso de bom grado, sabe que isso pode prejudicar a carreira dele, por ele estar recebendo críticas, está jogando numa posição que não é a dele, mas está cumprindo, está cumprindo com o contrato dele, isso precisa ser dito. Agora, termos de ataque, todinho, gente, é brincadeira, ele pode melhorar, pode crescer, talvez o problema seja físico, talvez ele vá crescer ainda na temporada, mas até agora não vai bem, o gol que ele perdeu é de uma total desatenção, falta de foco, mal postura na hora do chute, então é uma coisa que realmente ficou muito patente, a questão técnica naquele lance. Infelizmente, o Felipe Garcia realmente teve uma queda abrupta, não consegue chegar, quando chega, chega atrasado, na hora de tomar a decisão no lance que ele era para ter chutado, ele foi driblar o goleiro, perdeu o gol, não sei, mas a decisão foi errada, então isso precisa ser dito, claro, e faz falta. O Maicon Douglas é um jogador, e ele até começou muito bem, criou a jogada, por exemplo, do lance que o Todinho perdeu o gol, mas o Maicon teve que voltar muito para ajudar, uma vez que o ABC tem problemas na ala, principalmente do lado esquerdo, com o Jonathan, então ele tem que voltar muito, ficava muito longe, e ele tentava driblar no meio campo, e ele não é para driblar no meio campo, o Maicon Douglas é um jogador que dribla no último terço do campo, com a velocidade, toda a vida que ele tentava fazer isso lá atrás, ele perdia a bola, o ABC errou quase 90 passes no jogo de ontem, isso é uma coisa que precisa ser corrigido, não pode errar tantos passos assim no jogo, até porque teve menos posse de bola do que o adversário. Então são coisas que estão, na minha visão, eu espero que o ABC não dê passos atrás, vamos ver nesse jogo contra a Chapecoense, se trata-se realmente de uma evolução, ou se foi um ponto fora da curva de coisa boa, a gente espera que não, até porque, Icaro, todos os jogadores que estavam no departamento médico saíram, o ABC não tem, mas nenhum jogador do departamento está apenas na transição, alguns mais avançados, como Fábio Lima, Alemão, esses já estavam na transição, não viajaram, mas estavam na transição, e os outros, exceção, claro, de quem fez cirurgia, que está ainda se recuperando, mas os outros todos estão indo para a parte física, e acho que volta Alemão, acho que volta Fábio Lima, há a possibilidade de o ABC realmente ser um time muito diferente, dar uma encorpada no time. Contra a Chapecoense. E aí a gente vai dar um... Mateus Anjos também, né? Pois é, e aí a gente volta, quem estava desde o começo aqui no programa, a gente volta para o que eu disse no início, parece texto de redação, você fala tudo, depois você volta para explicar o início, que é exatamente isso, que por isso que eu vejo esse período, tanto para o ABC quanto para o América, de jogos entre os de ontem e até o de domingo, como uma possível virada de chave, porque ontem a gente já viu um ABC melhor em campo, domingo se a ABC estiver no mesmo nível ou superior e conseguir a vitória sobre a Chape, com esses jogadores em campo, com a expectativa dos que estão chegando, pode sim ser uma virada de chave, porque depois o ABC ganha um intervalo de tempo para chegar atletas, para trabalhar, para treinar, para colocar a cabeça em dia, para esfriar tudo e aí sim partir para uma situação melhor em Série B.